Eu sou Cláudia Ma Estevan, eu sou especialista em relacionamentos. Venha fazer parte desse transformador método do Vida3. Você ainda pode trazer quem você desejar, porque nós temos patrocinadores que estão investindo para que você saia dessa dor, que você saia da depressão, que você saia de um contexto que você vive, que você acha que não é feliz e que não pode ser. Faça sua inscrição no Vida3.live e traga muitas pessoas para viver esse poder da liberdade e não do aprisionamento, da vida e não da morte. E eu te garanto que você vai ser um comigo entre todos os outros que encontraram o verdadeiro sentido da felicidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto